Olá galera, mais um vídeo pra vocês, Encontro Jiquiti, episódio 7 e 8 pra vocês, mostrando agora os kits dos namorados, começando com esse kit aqui, perfume da Jolie, tá na promoção, tá gente? É o lançamento de Jolie, a promoção, tá? Aqui é o lançamento dos batons, tá? Batonelas. Aqui são as miniaturas do Luan Santana Feminino, que é lançamento, edição especial apenas nessa campanha, tá galera? Apenas nessa campanha. Também tem a miniatura do tradicional Luan SLS, né? O Anitta, gente, lindo, né? Poderoso, com o kitzinho que é o Jogo do Amor, esse perfume aqui que é lindo, e esse joguinho aqui, tá? Bem legal. Aqui tem o kit do Thiago Mania, tá? Com essa porta óculos, né? Bem legal. Aqui também tem, gente, esse delicioso perfume aqui, o kit do Real Madeira, Vertive, tá? Um produto legal. E também aqui tem a colônia do Lucas, né? Lucas Lucco, com a bolsa, é bem grande essa bolsa, tá? É um kit também ótimo, kit dos namorados. Aqui tem o kit, gente, o estojo Force, né? Com as colônias 2.0 e o tradicional Force e o Turbo. Gente, olha que linda, galera, a bolsinha do Beijo, tá? Do Beijo. Aqui também tem o kitzinho Mairi, tá? Que vem com esse lindo kitzinho perfume com esse lindo aerosol, tá? Um kitzinho legal, tem o preço de venda, o preço do cliente, tá? Então o cliente paga R$30,00 nesse kitzinho. Aqui tem o kit Latitude Connect, tá? E tem o também feminino e masculino. Cada um vem com a necessaire, tá? Olha que linda a necessairezinha, bem linda mesmo. Esse aqui também tem necessaire, bem lindo. E aqui, gente, tem o lançamento, né? Do ciclo da Fernanda Souza. Olha que perfume lindo. O colado também, ó, o colado incentivo. Que eu vou estar sentindo esse perfume daqui a pouco, tá? Lançamento, muito bom. Aqui tem o lançamento também, esse kit que eu gostei, achei interessante. O Eu Apaixonado. Essa linha aqui, ó, edição especial, tá? Dos namorados. Eliana Glamour, tá? Eliana Glamour. Tem esse lindo perfuminho, né? Com uma loção, tá, gente? E mais um sabonete líquido corporal, bem interessante. Tá por kit Eliana. R$55,00, tá? Pro cliente. Miniaturinha especial, último ciclo de venda, se eu não me engano, nesse ciclo, tá? Último ciclo de venda. Por apenas R$17,90. Essa fragrância, tá? Tem também o Malte, o kit Estoujo Malte. Que é o perfume Malte com shampoo do desenho e o pós-barba. Bem interessante, tá, gente? Aqui tem o Portioli. Que vem com um sabonete de cabelo e corpo, tá? Kit legal também. Gente, também tem o kitzinho especial. Quem gostou do perfume da Galisteu. Quem amou esse perfume Galisteu Fashion. Olha, tem como comprar agora, adquirir ele, 25ml. Com o tradicional, por apenas R$35,00. R$35,00 esses miniaturas Galisteu, tá? O kitzinho Estoujo Lindo. E aqui tem o lançamento pra criança. Pra quem gosta de perfume docinho. Olha só. Bom dia, companhia. Lançamento. Aqui tem a colônia do Tiaguinho, tá? Masculina na promoção. R$79,90. Que ele é R$89,90, se não me engano, né? Gente, aqui tem lançamento também. Aqui já é lançamento do ciclo... Ainda é do ciclo do 7, né? Se não me engano. É o Liga da Justiça, tá? Lançamento. E aqui tem a BMQ Sonhos, tá? Miniatura também, bem legal. Gente, agora vai ser o lançamento. Agora tem lançamento do episódio 8, tá? Novo Lamborghini Huracan. No caso, assim, Huracan. Não sei falar o nome não, desculpem. Desculpem a pronúncia, tá? Então, a pronúncia tá... Não sei falar corretamente a pronúncia dele, não. Mas é lançamento. Olha ele aqui, galera. Esse perfume, tá? Esse lançamento. Do episódio 8. E aqui tem a da Gabriela, tá? Da Gabriela. O lançamento dela, tá? Tem sabonete, tem os esmaltes, né? Os azuis bem lindos. Quem gosta desses azuis. Tem também o hidratante. A colônia Splash. E não tá aqui a Splash, né? Se não me engano, não tá aqui. Tá o óleo. E tá só a colônia eu mesmo, ó. Só eu, Gabriela, tá? Que eu não sei também pronunciar esse nome dela, não. É complicadinho, né? Então, só Gabriela pra vocês. No caso, falando Gabriela, tá? Lindo, 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 lindo. Gente, esse é mais um vídeo pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa seu like. Compartilha com a galera, tá, gente? E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E fique por dentro das novidades. Vou tá passando agora tudo pra encerrar, tá? Vou tá passando aqui, mostrando tudo rapidinho pra encerrar o vídeo, tá? Até o próximo. Vou tá mostrando agora tudo rapidinho nessa mesa linda pra encerrar aqui o vídeo. E você que não é inscrito no canal, inscrita, se inscreve, assina, tá? Ativa o sininho pra tá recebendo as notificações e fica por dentro das novidades, tá? Esse é mais um vídeo pra vocês do episódio 7 e 8 da Jiquiti. Então, já sabe, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar. E é isso aí, gente. Até o próximo. Olha que lindo. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.